Olá pessoal! Olá meus queridos, estamos de volta aqui com Sonic the Hedgehog 4, episódio 2. Olá pessoal! Muito bem, vamos lá? Na nossa aventura? É o seguinte meus queridos, a gente já jogou essa fase, só que deu um problema na nossa captura, essa aqui ó, do parque de diversões né Eric? Deu um pequeno problema na nossa captura, então vamos ter que jogar ela novamente. Inclusive ó, eu consegui até a esmeralda aqui ó. Só que vamos jogar ela novamente pra vocês verem. Você conseguiu a esmeralda? Conseguimos a esmeralda nessa fase aqui. Sonic é sempre bom né, então sim, vamos jogar de novo e vamos nessa. Certo? Uhum. Hedgehog é sempre bom? Que tal jogar três fases nessa? Um, uma dessa que a gente perdeu a captura, outra, a primeira dessa aí, e a segunda, a segunda dessa aí. O Eric que tá dando migué que ele quer fazer mais gameplay aqui, ele tá, que tal que ele quer fazer mais gameplay. Vamos ver, vamos ver. Qualquer coisa a gente deixa pra um outro vídeo né, mas vamos lá. Ó, a bola de avalanche aí ó. Pra gente perder um pouco o frescor do inédito né, porque a gente já viu tudo. Mas, Sonic é sempre bom né. A gente nunca vai morrer. Olha que bonito lá no fundo meus queridos. É o parque de diversões. Ah, que burro. Só que esse parque de diversões. O que que tem é o parque de diversões? Ah, que burrice. É um parque de diversões na neve. Ah, olha que maravilha. Não podia pegar. Olha, eu vou reiniciar essa fase meus queridos. Vocês me desculpem. Valeu a pena só pra descobrir isso. Como que você ia? A gente tem que, eu acho que, fazer o seguinte Eric. A gente vai ter, é uma pegadinha, é uma pegadinha, realmente é uma pegadinha. A gente vai tentar. Não, só que ainda não pode morrer. Vamos ver o que a gente consegue. Não pode correr. Então, não pode pôr muito. Ele tem que, acho que, ó a avalanche aí. A gente tem que, deixar, empurrar pouco a bola, entendeu? Ela não pôr lá em cima. Olha, dava pra ver, a gente nem prestou atenção. Olha só. Você viu, Eric? Que sacanagem. Uhum. Sacanagem, Eric. É o Red Storing. Não! Ops. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Parabéns, Sonic. Pouquinho. Bem pouquinho. Uh. Uh, mais uma. Uh. Aí não dá, né? Não dá ainda. Como é que pega isso, hein? Pronto? Não. Que sacanagem, Sonic. Ah, lógico, Eric. Aqui, ó. Só que aí, ó. Também não dá. Só que aí a gente empurra e pega. Aê, magavilha. Parabéns. Warning. Só que eu quero fazer uma coisa aqui. Já que estamos explorando bem o cenário. Uh. Aí sim, Eric. Aí sim, rapaz. Só que a gente tá perdido. Na verdade... A gente recomeçou. Foi uma pegadinha, exatamente. Mas tudo bem. O pior é que conseguimos a famosa estrela. Seja lá pra que isso sirva, né, Eric? Sirva o quê? A gente não tem nem ideia pra que que serve essa estrela aí. Ah, vamos em frente, né? Ah, aquilo eu queria tentar ir por cima. Mas vamos pela avalanche mesmo. Ups. Lembra quando o Thiago olhou a tela? Perdeu todo o ineditismo pra gente, meus queridos. Não, vai cair aí. De você ir, vai cair. Exatamente. Agora, eu gosto muito daquela... Clé. Eu gostei muito desse... Ah, mini-boss. Calma, Eric. Lembra que não tem grito, né? Olha o mini-boss aí. É dois golpes. São dois golpes. Isso mesmo. Olha lá o caracol. Ops. Vamos lá, vamos lá, Red Hog. Ai. Lembra. Eric, não, sem grito. Sem grito, sem grito. O outro gameplay que você fez grito, né, também. Só que aqui não vai ter grito, tá bom? Pessoal, comenta aí. O que vocês acham do grito do Eric? Legal. Ele vai ler os comentários e depois ele não vai gritar mais. Porque canal com grito a gente não gosta. A gente não joga... Não coloca comentário. Coloca comentário sim, gente. Não, não. Comenta aí o que vocês acham do Grito do Eric. Pessoal, não comenta. Não comenta. Ou eu vou ir riscar e matar. O que é isso? Que matar o quê? Você tá... Você tá ficando maluco. Ai, meu Deus. Olha, que sacanagem a Deus continua com... A Lorena tá pedindo pra abrir. Não sei o quê. O que você quer abrir, Lorena? Mostra aí. Mostra aí pro pessoal que a Lorena tá pedindo pra abrir. Ela tá pedindo pra abrir a bolsinha. Eu vou abrir. Vamos aqui. Enquanto isso, a gente vai continuando aqui na fase. Olha que magavilha essa fase. Essa fase é o seguinte. Se a gente parar... Se a gente deixar de ficar o rolador aqui... Olha que bacana o esqui. É o esqui improvisado, né, do Sônia? Ai, não. Uh! Difícil aí, Eric? Ah, conseguiu. Obrigado. Obrigado. Que bonitinho. Que educadinha a irmãzinha do Eric. Ela pediu pra abrir. O Eric abriu pra irmãzinha. E ela falou obrigado. Por que a Ateus ficou com o escudo? A Ateus on the crypt? O que foi isso, William? Por que a Ateus ficou com o escudo? Ah, então. Isso eu não entendi direito, essa mecânica. A gente tomou uma porrada. Agora a Ateus tomou uma porrada também. A Ateus tomou uma porrada e ela ficou com o escudo. Aliás, a gente tomou uma porrada. Não, Eric. Nossa, lembra dessa parte chata? Essa parte chata de um pouco saco. Não pode parar. Vamos lá. Ah, é a parte que não pode parar, né, Eric. Realmente é essa parte. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, algumas coisas interessantes aqui. Não conseguimos nada interessante por enquanto. Na verdade, pelo menos sobrevivemos. Isso já é um bom começo, né, Eric. Eu acho que no final da frente a gente... Ops. 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 Eu não tô querendo ir muito rápido. Fiquei em inglês. Oh, meu Deus. Meu Deus. Eu achei que tava o finalzinho da fase. Foi por isso que eu fiz besteira, meus queridos. Vocês me perdoem. Por essa morte irresponsável. A Loreninha tá ouvindo musiquinha de nenê. Né, Eric? Uhum. Qual que é a música que ela tá ouvindo? Vai cantando, vai cantando. Não, vai cantando, Eric. Ninguém tá ouvindo. Se eu não cantar, ninguém se tem. Vamos lá, vamos lá, vai. Agora a gente vai passar. Temos que ter esperança. Ericinho, tira a mão, por favor. Por favor. Vamos lá. Aê, Magaville. Snap your finger. Meu Deus, que burrice. Nossa, foi uma burrice que depois no final foi um gênio. Olha, que gênios. Vamos gênios agora, hein? Vocês, por favor, aplaudam. Aplaudam de pé. Não temos anel doendo. Por quê? Anel doendo. Por quê? Porque eu tenho 43 só. A gente tinha que ter 50. Mas merece os aplausos. Merece os aplausos, meus queridos. Merece. Foi bonito, foi bonito. Foi um lampejo de genialidade. Agora vamos fazer episódio 3. Não, a gente... Peraí, a gente fez qual? 1. Tô entendendo. A gente fez 1. Ah, ele foi direto pro 3. Olha que corno. Pulou 2, que a gente já tinha feito. A gente vai ter que jogar pro pessoal ver. O que é isso aí? X? Você pula... Ah, é aquele comando normal. A gente já conhece. Não, é o... É o... Submarino. Ah, não entendi o que era isso. Ah, será que é o novo, Eric? É um submarino. Ah. Não, você pula no ar em água. Eu quero barra água, Eric. Não, vai morrer, vai morrer. Morreu. Tem sal? Tem sal? Pela morte? Morrer. Ah, nem ficamos desesperados porque a gente tá sem fone de ouvido. Porque nessa hora vem aquele som do inferno, né, Eric? Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. Ô, Laureninha. Eu quero... Calma, calma, calma. Ele pula e aperta X. Ué, é aquilo mesmo, Eric. Eu quero ouvir a música. O Eric falou que tinha subiu a área Não é, é isso daqui Aí, é esse poder Não, não, Eric A música é chata Se a gente não for rápido Eric, Eric, Eric Se a gente não for rápido A gente não vai Vamos aí, vamos aí Atenção pela morte Atenção pela morte Sacanagem Sacanagem, meus queguidos Mas eu não estou entendendo O que tem que fazer para ele ir rápido Ele nada mais rápido ou não? Não, pera Calma, tomar um pouco de ar aqui Chamos a nossa amiga TailsFounderCrypt Ele nada um pouquinho mais rápido Se a gente vai apertando O botão X ou o botão A Para quem preferir Ela nada mais rápido Olha o foquinho aí Aqui tem água Tem bolha Maravilha Você viu que a Tails Comeu ar TailsFounderCrypt? Uhum Vamos lá Comeu ar Ninguém come ar, Eric Comeu ar Ele colocou a bolha na boca Ah, vamos lá Colocou a bolha na boca Respirou o ar Inalou o ar Fica mais aconselhável E faz difícil Vamos lá Muita água Essa foquinha do inferno também Por que que ela é do inferno? Ué, porque ela Ela põe um negócio que bloqueia Você viu? Ela congela As nossas imediações Ela congela tudo Que que imediações? Tudo fica perto da gente Vamos lá Olha que legal esse background, Eric Opa Não É um labirinto Meu Deus, meu Deus Ar, ar, ar O ar Ele tá avisando aí Que tem que usar isso daqui, né Porque talvez algumas pessoas Não usem a fase inteira Mas aqui pelo que eu tô vendo A fase inteira tem que ser Com esse berguete aqui Uh, checkpoint E ar Então vamos respirar Respirar Uh Pode respirar, Gary Tem filme Quando Eu vou contar um segredo pra vocês Alguns filmes Quando ele Quando eu tenho uma fase Uma parte no filme Que a pessoa tá debaixo d'água Eu prendo a respiração Por que? Porque eu quero sempre testar Pra ver se é possível A pessoa ficar debaixo d'água Aquele tempo que ficou no filme De verdade, entendeu? Só que aí que é É impossível Se é impossível Eu respiro, né Não tô maluco Pra ficar sem respirar E morrer depois Será que não tem nada escondido aqui? Então eu tô desconfiando Será ou não tem? Tô com uma desconfiança Que aqui tem alguma coisa escondida Eric Mas Vamos em frente Vamos por fora mesmo? Vamos por fora, né? Eu acho que essas águas Estão escondendo alguns segredos Que a gente não sabe qual é Quais são, né? Esmagar Esmagar o que, rapaz? Esmagar o que, moleque? Toma a toalhinha, rapaz Vamos lá Uh, não, não era isso, não Era pra pular Vai acabar no suar E a gente vai falecer Vamos lá Eu acho que tem alguma coisa Que você quer escondida lá Só que, sei lá Vamos, vamos em frente Ai, que bonito Que charmoso Que cheio de amor Que coisa mais amor, né? Tomar umas porradas Que coisa mais fofa E linda E querida Parabéns Olha lá a roda gigante Podia ter um Roda gigante, não? Como é que chama esse brigante? Podia ter um Trem Fantasma Do Sonic, né? Trem Fantasma Trem Fantasma Do Lorena Trem Fantasma É do Terror Terror A Lorena Que gosta de coisa Do Terror Ai, que gênio Agora também já ferrou tudo, né? Não vai dar pra conseguir, né? Eu gostei dessa foquinha Achei bonitinha Apesar de ela ser meio chata Parabéns Ai, meu Deus Aqui Oi Oi Ai, que desgraçado Até isso Um decrypt Olha E no último segundo Aí sim Essa é a emoção Da bolinha de ar O que? Que no último segundo A gente conseguiu a bolinha Isso que Que é a graça do Sonic Entendeu? Eu gostaria de sair da água Eu também Será que seria possível? Sair da água? Você gostaria também, Eric? A gente ficaria bem feliz Se a gente saísse da água, né? Uhum Vamos respirar bastante ar Não dá pra acumular ar, né? Pessoal se nosso pulmão Acumulasse ar Olha Ah, que sacanagem, Eric Essa é a pegadinha O que? Do malandro Ui, meu Deus Não, eu quero ir por cima aqui Eu quero ir por aqui Vamos lá Pegadinha do malandro É que ele começa Ele vira um negócio de gelo Nossa, essa fase Tem muita coisa escondida, hein? A gente não vai explorar ela inteira, não Como deveria Opa Aqui embaixo eu vi uma coisa interessante Ah, não Eu achei que era um negócio de 10 estrelas Mas não é Vamos explorar? Você acha que devemos explorar ou não? Não Vamos explorar Não Ui, quase Eu achei que ia morrer aqui Corri Eu achei Fágui, como que você morreu? Morreu esmagado pelo bloco Não tomamos porrada? Não tomamos porrada, Eric Não sei por quê Eu achei que a gente ia tomar porrada lá Vamos lá, vamos lá Estamos dando um monte de papinho Muito papinho, Eric Papinho essa fase Olha só Ele só bloqueia isso aqui Acho que não mata a gente Acho que esse negócio não mata a gente, Eric Será que a gente tenta ou não? Não tenta Não, vamos em frente Não vamos ganhar anel Anelzão Terminou a fase aqui, eu acho Opa Foi isso Tem que ficar várias vezes no céu Olha lá, vamos lá Olha a mecânica interessante Tem que ir no meio Aquelas águas vivas lá Não tem que ir com o Sonic, não Essa fase tá me lembrando muito Sabe qual? Calma, Eric Tá me lembrando muito Calma, Eric Olha, virou tudo gelo Tá me lembrando muito Donkey Kong, né? Não tá lembrando? Não Acabou a fase aqui, eu acho Você acha? Devagar É pelo menos uma vidinha, né? Devagar Olha quantas vezes a gente tá, meus queridos Devagar Não vai dar, Eric Ah, 51 deu Uh, deu Vamos ver se a gente consegue Então, repetindo Como eu falei A gente já conseguiu Um Segundo O segundo cristal Num vídeo que Infelizmente Não foi pular Né? Mas Agora A gente vai Vai tentar conseguir um terceiro O que eu acho difícil Porque a gente já Chegou até fazer Essa terceira no nível, né? Uhum E aí a gente não conseguiu Falhamos por pouco, né? Uhum Foi por pouco que falhamos, né? Falhamos do quê? Falhamos e conseguiu O terceiro cristal Uhum Lorena Estamos no meio do gameplay Você ficar fazendo barulho Atrapalha, né, Nenê? Uh, velocidade Supersônica Não foi bom, Eric Não foi bom Não foi bom isso A gente tomou porrada E não perdeu A gente tinha A gente tinha Aquele Escudo Shield Ou não? Então por que A gente não perdeu Os anéis Saberia dizer por quê? That Two hundred rings Two hundred Vamos ver Tricky Tricky Fala inglês aí Essa parte, vai Vai falar This is tricky This is tricky Yeah It's very tricky Ui, você viu Que delicinha? Delicinha Conseguimos two hundred Two hundred Two hundred and bad Agora vai ser trezentos Aham, trezentos Será que conseguiremos? Sim É bom que estamos com duzentos e trinta Então É um bom sinal Three hundred rings Next level Next level Aqui é parceiros Parceiros Ai que cunha O parceiros é difícil É parceiro É irmão É parceiro É parceiro É irmão Opa Conseguimos Yay Ganhamos Ganhamos Magavilha Felicidade Alegria Coração It's Get four hundred Or get five hundred Or get six hundred Aí por aí Bom, é isso meus queridos Espero que vocês tenham gostado Calma Six hundred rings Mas primeiro Deixa eu explicar o pessoal agora Deixa eu explicar o pessoal Próximo gameplay A gente vai jogar O stage 2 Que a gente pulou aqui Né Vai jogar o stage 2 E vai pro boss Da fase 2 Certo Eric? Vamos lá? Então é isso meus queridos Tá pra nós Gostaram do vídeo? Espera Gostaram do vídeo? Joinha Adiciona os favoritos Comentem Divulguem Se inscrevam no nosso canal E Beijo no coração